Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus óculos que chegaram da FaceT. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas o nome vai estar aqui pra você poder ler a forma correta. Bom, eles me mandaram dois óculos pra eu poder ver, experimentar e conhecer, né? E eu fiquei simplesmente encantada e é de verdade. Então vieram dois óculos nessa caixinha aqui, ó, pequenininha. Veio com plástico bolha, tudo certinho. E eu quero mostrar pra vocês o cuidado e o capricho que vieram esses óculos, tá? Antes de mostrar pra vocês, gente, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link, tá? Aqui na descrição do vídeo. Eu sei que eles vendem no Amazon, pelo Amazon, mas eu vou deixar o link aqui pra vocês, até mesmo, tá? Dos modelos que eu recebi. E também vou deixar o Instagram pra vocês conhecerem. Aí, ó, a caixinha deles, ó. Esse é o nome. FaceT. Eu acho que é assim que se fala. Aí aqui tem o primeiro modelo. Olha só que linda essa capinha. Essa case é muito linda, tá? Ó o nomezinho deles aqui. Vermelho. Eu acho que é a coisa mais linda. Ó, muito bem embaladinho o óculos. Chegou em perfeito estado. Não é tão rápido, né? Como você comprar aqui no Brasil. Mas se você tá procurando óculos com modelos diferentes, muito legal. Gente, tem muito modelo de óculos. Um mais lindo que o outro. Esses modelos, tipo, retrô. É, tipo, dessas fashionistas, né? É muito legal. E o preço também. Então, o primeiro modelo foi esse aqui. Olha, ele tem esse detalhe todo aqui de brilhinhos. Esse daqui vai ser da minha mãe, tá? Que não é um modelo que eu use muito. Não faz muito o meu estilo. Mas o outro, realmente, eu amei. E o segundo, gente. Olha essa capinha. Que linda. Eu achei muito legal essas capinhas deles. Eles são muito caprichosos, né? Com a embalagem. Ó. Esse é um modelo que eu gostei. Que eu amei. Tá vendo? Ele tem tipo aqui. Aquele puxãozinho de gatinho. Eu adorei. Os preços são muito legais. Vou deixar tudo aqui certinho pra vocês darem uma olhada. Conhecerem. Se vocês têm interesse em comprar. Em óculos, né? Diferentes. Tem vários, vários modelos, gente. É porque, pra mim, vieram esses. Eu não escolhi. Eles me mandaram esses dois. Mas tem cada coisa. Uma coisa mais linda que a outra. Então, tá aí, gente. Meus óculos. E eu espero que vocês tenham gostado. E entra lá pra dar uma olhadinha. Conhecer a marca. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau.